Quero estar contigo, my baby, enquanto o sol cai Quero estar contigo, my lady, quando a lua sai Mas nem sempre eu vou poder estar, na vida que eu levo eu preciso viajar E as vezes fica só pra me inspirar, é o preço que eu pago, é seu jeito que eu vivo, veja bem Você já sabe qual vai ser, se não dá pra ser, eu fungo que tá tudo bem Renho pra viver, na qualité, basta ter música em você, mas planta em mané, eu tô bem Renho pra você, já sabe qual vai ser, se não dá pra ser, eu fungo que tá tudo bem Renho pra viver, na qualité, basta ter música em você, mas planta em mané, eu tô bem Renho pra viver, na qualité, basta ter música em você, mas planta em mané, eu tô bem Quero estar contigo, my baby, enquanto o sol cai Quero estar contigo, my lady, quando a lua sai Quero estar contigo, my baby, enquanto o sol cai Quero estar contigo, my baby, quando a lua sai Quero estar contigo, my baby, quando a lua sai Quero estar contigo, my baby, quando a lua sai Vem comigo nessa party Dance, dance, vem, se acabe Deixa fluir Vem comigo nessa party Dance, dance, vem, se acabe Chega de resistir Deixa fluir Nesse baile de chame Vem comigo nessa party Dance, dance, vem, se acabe Chega de resistir Deixa fluir Nesse baile de chame Lembro quando eu te vi E fingi que não vi Foi um erro que cometi Não posso mais perder o time Sei que tu quer se divertir E se preciso vai me iludir Eu só quero sentir O teu calor antes que essa noite acabe Chegou, deixou Um pouco mais daquele olhar Eu sei que vou me ver Perdido nos seus olhos negros, baby Tentei resistir Mas fez do jeito que fez bem pra mim Sem mais Vem aqui O tempo espera pra nós dois fugir Vem comigo nessa party Dance, dance, vem, se acabe Chega de resistir Deixa fluir Nesse baile de chame Vem comigo nessa party Dance, dance, vem, se acabe Chega de resistir Deixa fluir Nesse baile de chame Vem comigo nessa party Dance, dance, vem, se acabe Chega de resistir Deixa fluir Nesse baile de chame Vem comigo nessa party Dance, dance, vem, se acabe Chega de resistir Deixa fluir Nesse baile de chame Please tell me now 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 Vem comigo nessa party Dance, dance, vem, se acabe Chega de resistir Deixa fluir Nesse baile de chame Vem comigo nessa party Dance, dance, vem, se acabe Chega de resistir Deixa fluir Nesse baile de chame Vem comigo nessa party Dance, dance, vem, se acabe Chega de resistir Deixa fluir Nesse baile de chame Vem comigo nessa party Dance, dance, vem, se acabe Chega de resisti, de chaflui, nesi bai nishanbe Antes de se envolver e te fazer chorar É preciso dizer algumas coisas Eu sou casado com uma música Cê precisa saber, cê precisa saber Baby não se apaixone, eu tenho o dom de magoar Não sei como eu faço isso, realmente não se explica Baby não se apaixone, eu tenho o dom de magoar Não sei como eu faço isso, realmente não se explica Ela pede mais, eu peço, ela faz O jeito que ela senta em mim é de mais raiz Quando estamos juntos estou em barrains Não aprende o que ela me traz, a companhia que me faz Como eu sou complicado demais, eu já quero no outro não Não aprende, eu te dei a real, tu ficou triste Porque minha amizade não quer me ver Não fala comigo, só quer beber, eu ainda te adoro Mas vamos ser livres, sei que tu faz o jogo E tem saudade, não sai do meu instagram Então fala comigo, só quer me ver, eu ainda te adoro Antes de se envolver e te fazer chorar Eu preciso dizer algumas coisas Eu sou casado com uma música Você precisa saber, você precisa saber Baby não se apaixone, eu tenho o dom de magoar Não sei como eu faço isso, realmente não sei explicar Baby não se apaixone, eu tenho o dom de magoar Não sei como eu faço isso, realmente não sei explicar Baby não se apaixone, eu tenho o dom de magoar E aí